Aí você, se você vai preparar a carne pela manhã, você tira do freezer à noite, põe do jeito que ele tá embalado, na geladeira, na parte de baixo da geladeira, tá? Mantenha e ele de manhã vai estar descongelado no ponto certo, tá bom? Se ele tiver um pouquinho de gelo ainda na parte dele, não tem problema que você corta assim mesmo, que dá pra cortar assim mesmo, a carne não precisa estar aguando pra você cortar. Se ela tiver um pouquinho ainda congelada, aqui, dá pra você cortar, tá bom? Aliás, é ainda melhor pra você cortar se ela não tiver totalmente descongelada, tá bom? Aqui eu vou cortar o picadinho, tá bom? Eu adiantei aqui um pouco o passo do picadinho, tá? Já piquei algumas partes, por exemplo, tá? Procura cortar de maneira igual, tá bom? Em pedaços, os tamanhos, por exemplo, de maneira parecida, tá bom? Pra não sair um grandão, duas vezes o tamanho do outro, tá bom? Picadinho é bom você cortar ele bonitinho, tá bom? Os quadradinhos, que aí cozinha por igual, e aí fica bonito na hora de servir. Não se esqueçam de que a gente come primeiro com os olhos. A aparência da comida, né? Precisa estar legal, mesmo que seja pra você mesma, tá? Outra dica também, sobre como cortar a carne, tá? Pra não cortar errado, tá? O picadinho, ele pode ser feito com acém, pode ser feito com patinho, pode ser feito com miolo de acém, com a carne chamada braço, com a parte do boi chamada braço, tá bom? Pode ser feito com músculo, pode ser feito com qualquer parte de carne dura. Eu preciso ser picadinho de parte nobre, como a dita nobre, que pra mim não tem diferença de nobreza de carne, das partes do boi. E não é só de filé de mignon. Se você tem filé mignon e quer cortar e fazer um picadinho, ótimo. Se não, é mais saborosa se você põe a carne um pouquinho mais dura, tá? Por causa das fibras. Então, a fibra da carne tá assim. Se você tá reparando, olha. Fibra da carne tá assim, certo? Você, quando você for cortar picadinho, o bife, qualquer coisa com a carne, você vai cortar contra ela. Nunca a favor. Por exemplo, eu nunca vou fazer o corte da carne, por exemplo. Eu nunca vou fazer o corte da carne assim no sentido da fibra, tá? Olha só. Ela tá pra cima, eu nunca vou cortar assim pra cima, tá? Eu vou cortar o contrário de onde ela tá subindo, tá? É contra a fibra. Por quê? Se você cortar uma carne errada, por exemplo, você pode pegar um filé mignon e cortar errado. E ela vai ficar tão dura quanto uma costela ou assim, ou qualquer outro, ou até músculo, tá? Se você cortar errado, vai acontecer isso. Então, assim, a fibra tá assim subindo, eu vou cortar assim, tá? Contra a fibra. Bom? E aí, tá tudo certo. Por exemplo, a fibra tá assim, né? Eu vou cortar contra ela, no meio dela, até embaixo, certo? Só depois eu vou cortar os quadradinhos. Olha só. Procura cortar de maneira igual, tá? Então, aqui. Se eu quero parecido o tamanho, eu vou cortar. Tá certo? Então, assim, você faz os quadradinhos do tamanho parecido. Aí, só aqui você vai selar a bola, certo? Aí, você vai ligar. Vou pegar a panela de pressão vazia. Vai ligar o fogo. Ao contrário do outro vídeo que eu fiz, sei lá, a carne em peça, para o picadinho, eu não vou pôr o óleo no fundo da panela, tá? Vou ligar o fogo. Vou deixar aquecer aqui. Que eu quero que faça aquele tchim quando eu pôr o picadinho aqui dentro, combinado? Vocês vão ver. A panela já tá quente, tá? Eu vou pegar os pedaços aqui do patinho, para a gente cortar. Vou jogar na panela sem óleo algum, tá? Deu aquele tchim, tá? Aqui eu vou selar a carne. E você mexe com uma colher de pau, tá? Nada de gato. Colher de pau, que parte ela de plástico forte, tá bom? Ou de plástico, mas tem que ter forte, tá? Eu vou deixar ela aqui, tá? Sem pôr nenhuma gota de óleo, até ela secar o próprio molho dela pura, tá? Se eu colocar óleo aqui, do jeito que ela tá sem selar, ela vai juntar água nela, tá? Não vou colocar tempero algum agora, tá bom? Só depois que ela ficar escurinha no fundo da panela, aqui eu vou acrescentar os temperos, tá? Vou deixar até ela secar todo o conteúdo de molho, de caldo dela. Ela fica grudandinha assim na panela mesmo, tá? O fundo da panela não vai ser deixo. Ele deixa até ela ficar o fundo escuro. Totalmente seco, tá? Tá bom? Já já eu volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, aquela carne, um total de um quilo e trezentos de patinho, eu cortei em pedaços quadradinhos que vocês viram, tá? Ela cria um pouco de molho no fundo da panela, mas você deixa, deixa secar sem óleo algum ou sem tempero algum e até ela ficar assim, com o fundinho da panela marrom, olha só, tá? Deixa secar assim, porque nós queremos utilizar o menos extrato de tomate possível, tá bom? Aí aqui você tira ela, passa por uma digela plástica, tá? E aqui, só que agora, olha só como ela fica. Só que agora você vai acrescentar o óleo e os temperos, tá bom? Porque um erro que muita gente comete é refogar todos os temperos com óleo no fundo da panela e acrescentar a carne crua. Dessa maneira, a carne fica com gosto de sangue, tá? E não é agradável. Então, selamos primeiro, o fundinho da panela marrom tá aqui. Aqui, nós vamos acrescentar duas colheres de sopa de óleo de soja, tá? Natural. O óleo de soja. Óleo de soja. Tá? Deixa... Tô deixando aqui aquecer o óleo de soja, tá? E aqui, não sei se vocês verem, numa tábua você vai cortar os vegetais, os temperinhos, ervas, tudo fresquinho, tá? Nada de tempero pronto, de caldo disso ou daquilo, tá? Vamos na comida saudável, tá bom? Tempero pronto, contém sódio, tá? Que causa inchaço, tá bom? Para as pernas, para tudo. E não é bom. Nada de tudo. Antes que queime o óleo, eu vou explicar primeiro os temperos. Eu cortei aqui na tábua, espremi alho, tá? Cortei picadinho pequenininho. Cebola branca, uma cebola grande, tá? Cortei pimentão verde, um pimentão pequeno verde. Cortei tomate sem pele, tá bom? O meu tomate não tá muito maduro, mas não tem problema. Se você tiver o tomate mais maduro, mais vermelhinho, melhor ainda, tá bom? E aqui, cortei a cebolinha e cortei a salsinha, tá? E aqui, eu corto na tábua a medida do que eu for usando, por exemplo. O que eu vou usar primeiro, eu vou pôr na frente primeiro. Enquanto a carne tá selando, você vai fazer esse passo de cortar os temperos, tá? Aqui eu vou pôr o alho pra dourar. Que a gente doura primeiro o alho, tá? Porque o alho, se você não doura, não é deixar ele queimar, é deixar ele amarelinho, tá? Se você não doura, ele precisa de um gosto de alho cru. E não é uma sensação agradável você ficar com aquele gosto de alho cru no seu estômago, tá? Lembrando que não precisa de muita gordura pra se refogar a tempera ou fazer qualquer tipo de carne, tá bom? Doura o alho, aqui eu vou pôr a cebola agora. Eu uso mais a quantidade de cebola em qualquer tipo de carne, tá? Ficadinho. E aqui, você vai ver, vai dourar. A medida que eu pôr os temperos, ela vai soltando aquele marronzinho do fundo da panela, tá? Eu vou esperar, vou esperar aqui a cebola dourar e depois eu vou pôr pimentão, tomate, salsinha e cebolinha por último, tá? Refoguei aqueles temperos que estavam na tábua, menos a salsinha e cebolinha, tá? Que não precisam ser refogados, tá? Vão dar aroma e sabor por último, tá bom? Ficou escurinho assim, soltou todo aquele fundinho marrom da panela. Aqui eu vou passar a carne agora, tá? Aquela carne que ficou marronzinha, que dourou sem gordura alguma, tá? Aqui eu vou acrescentar água o suficiente pra ela cozinhar, mas não cobrir a carne, tá? Não se põe a... não se cobre a carne na panela com a água, tá? Mesmo que ela seja uma carne muito mais dura, você põe a água o suficiente até ela ficar menos que o fim da carne, por exemplo, na panela. Não cobre, tá? A carne com a água, tá? Aí você afasta a carne pro ladinho assim e vem com a água assim no ladinho, não vai lavar a carne, tá? Então vai jogar a água aqui em cima da carne. Quase cobriu, não cobriu a carne. Olha só. Você vê que mesmo sem extrato de tomate, eu ainda não pus o extrato de tomate e ela já tá com a cor bonita. Significa que eu não vou precisar de muito, vou precisar de apenas uma colher, tá? E aqui você tem pimenta pura. Eu não uso cominho na comida, tá? Mas se você gosta, tudo bem. Pimenta pura, tá? Se você tem esses moedores que moe a pimenta na hora aí e quer usar, usa, fica à vontade, tá? Mas eu ponho a pimenta, tá? Eu ponho folha de louro. Um pouquinho só de orégano, tá? Um pouquinho só, porque a orégano tem um gosto forte, tá? Não põe grandes quantidades, senão você vai estragar o sabor da sua... O sal, tá? Menos que uma colher de sopa de sal. Mesmo sendo 1,3 kg de carne, eu ponho... Não ponho a quantidade de sal toda, porque depois que ela reduzir o molho aqui na panela, aí que eu acerto o sal, tá? Vou pôr aqui... Estrado de tomate, uma colher de sopa de estrado de tomate, só. Não precisa mais que isso, tá bom? Colher rasa, tá? Estrado de tomate. Tá? Mexo aqui, tá? Não põe muito molho de estrado... Nem estrado de tomate, porque se for carne vai ficar vermelha, não vai ficar leigada, tá? Por último aqui, a cebolinha e a salsinha a gosto, tá? Por último. Salsinha e cebolinha não precisam ser refogados, tá? No caso de você fazer picadinho. Tá? Pronto. Nem precisa mexer muito. Aqui você tampa a panela. Tá? Fogo médio ou alto. De 15 a 20 minutos, tá? Deu 15. Você abre a panela, tira o ar, abre a panela, dá uma olhadinha se ela já tá no ponto que você quer. Se ela estiver no ponto que você quer, você deixa ela acabar de reduzir o molho com a panela aberta e o fogo baixo, tá? Se ela ainda não estiver na maciez, no ponto que você quer, você deixa chegar aos 20 minutos. E aí não precisa mais, tá? Ela até reduzir o molho ficar bem grossinho. Já já eu volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, cozinhou. Cozinhou em 15 minutos, tá? Não precisou mais que isso. Ele ficou assim, com o molho bem grossinho. Escurei o molho. E grossinho, tá? A consistência é ideal. Com o molho bem nova. E... Com o molho bem, tá? Com o molho bem... Com o molho bem, tá? E aí